Então, bom, na grande final, o Felipe Preguiça que enfrenta Gutenberg e Pereira, que surpreendeu a todos, tirando dois campeões mundiais nas quartas, né, o Meregale e depois o Hulk. Então, vou chamar primeiro Felipe Preguiça, bicampeão mundial. E aí, que irado. Fiquei muito feliz aí com o convite. O card tá com o maior card melhor já feito aqui no Brasil. É uma honra fazer parte desse grande evento aí, vou estar muito bem treinado. Tá como se fosse um absoluto de mundial. Cada luta vai ser uma guerra e tô bem ansioso aí pra chegar o dia. É isso aí, Felipe Preguiça, bicampeão mundial. Nessa final tão aguardada do GP dos pesos pesados. Luta com o clima de guerra. Para enfrentá-lo, Gutenberg e Pereira. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite aí, né, da organização do BGStars. Pra mim é uma honra estar participando desse GP aí com uma galera duríssima. Com certeza é um dos maiores eventos do Brasil. Um card repleto aí de pessoas gabaritadas. Tem porrada de campeões mundiais. A galera que tá chegando agora, que foram campeões mundiais mais coloridas. É isso aí, Gutenberg. Gutenberg e Pereira na grande final do GP dos pesos pesados do BJJ Stars. Chegou com muita vontade, já tirando dois grandes campeões mundiais. E garantiu essa vaga. Luta com o Felipe Preguiça. Árbitro central, Gabriel Baby. Luta de sete minutos. Boa sorte, boa luta para os dois. E vamos nessa, hein. Sete minutos. Super decisão no GP dos pesados. Felipe Preguiça. Com o kimono branco. E o Gutenberg e Pereira de kimono preto. Pra você que se liga no BJJ Stars. Tá valendo, hein. Tá valendo. Romain Laurito, Jaime da Luz, Carlão Barreto. Os comentaristas aí de olho nesse confronto, nessa grande decisão. Sete minutinhos. Tem gente dizendo que é uma pena sete minutos. Mas são lutadores que já fizeram duas lutas, né. Dentro dessa noite. Então, é pouco realmente, né. Pra quem gosta do Jiu Jitsu, quem quer curtir aí uma boa luta, realmente é pouco. Sete minutos. Jiu Jitsu em alto nível, assim. A gente podia assistir por meia hora, né. Vamos que vamos. Um minutinho já foi, hein. Preguiça aí fazendo trabalhinho de guarda. Conseguiu trabalhar a perna direita do Gutenberg. Acabou precisando. Foi forçado ali a sentar, né. Luta travada, estudada. Você vê essa pegada aqui na perna direita do preguiça, né. O Gutenberg faz força ali, ó. Respira. Busca o braço. Vai tentar ali subir. Subiu ali a pegada na lapela. O preguiça ainda se defende. Consegue ali fazer o giro. Continua subindo ali o Gutenberg. E aí o preguiça já vai buscar a perna lá embaixo, ó. Como forma de defesa. E o Gutenberg expecto. Luta técnica, hein. É, o Gutenberg tem que tirar essa perna direita dali urgente. Ali é um jogo do... Do preguiça, né. Vai tentar ali atacar o pé. E aí eles acabam caindo ali na... Estão na 50 ali, né. Tentou subir ali o... O Gutenberg. Mas antes disso o Baby já paralisa ali a luta. A luta estava muito próxima ali do limite, né. Da área de luta. E eles não vão ser recolocados ali, portanto, no centro do... Do tatame. E aconteceu alguma coisa ali? Será que tem algum sangramento? Não? Porque o Baby chamou ali, né. O pessoal do... O Gutenberg estava mancando. Ele achou que tivesse alguma lesão. E chamou o médico. Mas ele falou que estava bem. Estava para continuar. Então tá. Esclarecido aí pelo Carlão Barreto. O Baby ajusta ali a posição certinho, né. Conforme eles terminarem, a luta já está... Já está valendo, hein. 4 minutos e 40 para o final. Luta ganha velocidade. Preguiça consegue ali... Travar a perna do Gutenberg, que sobe. E tem uma vantagem aí. Uma vantagem para o Gutenberg. Tanto o Baby quanto o juiz de linha, né. Ambos deram aí. O juiz lateral aqui. De novo o juiz de linha, né. O juiz lateral. Confirmando aí. A vantagem importante para o Gutenberg. Essa vantagem em uma final dessa, desse tamanho, valendo 100 mil reais, vale ouro. Por cima ainda ali. O Gutenberg e a perna continua dentro ali, né. Da guarda do... Do preguiça. O preguiça consegue fazer a linha pegada, vai tentar subir, se defende ali o Gutenberg. É o jogo do preguiça. Restando 3 minutos e 15 para o final. É a decisão do GP. Do... Peso pesado. É, a vida do Gutenberg está nessa pegada que ele está fazendo com a mão direita na calça do preguiça. Porque se o preguiça subir, então o que está segurando o preguiça é justamente essa pegada na calça que o Gutenberg está fazendo com a mão direita. Então tem que botar a vida ali. É, não conseguiu. Deixa eu subir. E o preguiça subiu, consegue dois pontos. Dois pontos para o Felipe preguiça. Pontos importantes, né. Se uma vantagem já tinha um grande valor, imagina em dois pontos. E agora é a vez do preguiça se segurar ali na posição, explode ali o Gutenberg e consegue subir. O Gutenberg está fazendo a luta da vida dele, né. Chegou na final, deixando aí pelo caminho favoritos. Está pegando aí pela frente um atleta de altíssimo nível que o preguiça, que era um dos candidatos ao título. Então tem aí pouco mais de dois minutos para correr atrás do prejuízo. E a luta paralisada, está restando dois minutos e sete para o final. A preguiça consegue aí dois pontos importantíssimos, hein. Mas certamente o Gutenberg não vai deixar barato. Aliás, já deu mostras disso, né. Nos últimos segundos aí. Quando eles se levantaram, foi com tudo para cima ali o Gutenberg, né. O Gutenberg, para chegar nessa final, venceu o Nicolas Melegalho, um dos candidatos ao título. E também venceu o Hulk. Então, chegou aí com muita moral nessa final. É, chegou bem, chegou forte, né. E o Jaime lembrava justamente a confiança que ele chega para a decisão também, né. Com toda a certeza, está lutando bonito o Gutenberg. É, mas para cima consegue passar a guarda ali o preguiça. Vamos ver se ele estabiliza ali. Justamente ali o braço do Gutenberg. O Gutenberg está tentando ficar de quatro apoios para ver se ele consegue já sair atacando aquele single leg ali. Mas está bem dominado pelo preguiça. É, e o preguiça está... Está só pesando ali, né. Esperando a reação do Gutenberg para poder fazer o movimento. Memos de um minuto para o final. Está na boa aí o preguiça, hein. Vai administrando a vantagem. Dois pontos à frente. Está muito próximo de conquistar o título do GP. O Gutenberg vai tentando ali no último respiro. Levanta, sobe o quadril e teve que ceder, né. E aí na sequência a luta parada. 25 segundos para o final. É, nesse comprimento ali. Mas não acabou ainda, né. Tem 25 segundos. Mais legal esse fair play, né. Muito legal, né. O preguiça deu um sorriso ali. O Gutenberg também. Vamos lá, 25 segundos. Contagem regressiva para o final. Vai vencendo o Felipe preguiça. Vai conquistando o título do GP. Mas o Gutenberg é guerreiro também. Chegou muito bem na decisão. Não vai vender fácil, não. Oito segundos. Vai para o tudo ou nada o Gutenberg. Quatro. Três segundos. Contagem regressiva. Felipe preguiça. Já olha para o cronômetro. Solta o sorriso. E vence a luta. De mais o preguiça. Administrou bem. Conseguiu os dois pontos. Teve tranquilidade. Lutou sorrindo praticamente aí. O preguiça consegue uma ótima vitória. E fatura. É campeão do GP dos pesados. Vamos para o anúncio oficial. Paula Sá, que já está lá no tatame. Prontinha. O Baby já dá uma força ali para o Gutenberg. Vai levantar daqui a pouquinho. E nós teremos aí o anúncio oficial. Da vitória e do título do preguiça, hein, Paulinha? Pois é, que lutaço. Vamos esperar aqui o anúncio oficial com o nosso árbitro central. Gutenberg arrumando o kimono. Vitória por pontos. O grande campeão do GP, Felipe preguiça. GP dos pesos pesados. Fatorou o prêmio de 100 mil reais. Parabéns para os dois atletas. Que lutaço. Para entregar o cinturão, gostaria de chamar para o dojo. Fepa e Giovanni Decker. Sócios do BJJ Stars. Foto oficial. Foto oficial. Felipe preguiça, bicampeão mundial. Se consagrou aqui o campeão do GP dos pesos pesados do BJJ Stars. Para abrir o calendário de 2021. Gutenberg Pereira. Teve uma atuação impressionante nesse GP. E aí, fechamos essa conta. E aí, fechamos essa conta.